Olá! Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boas-vindas a todas e todos ao nosso novo espaço e justificar a minha ausência. Nós marcamos uma viagem a Brasília já tem algumas semanas e não conseguimos alterar um voo que desse tempo para chegar para a atividade. Mas, com certeza, vocês já devem ter sido acolhidos para os nossos colegas aqui da Concausa, o pessoal que trabalha no nosso centro de referência, o pessoal que trabalha ligado a outros projetos. E, assim, eu particularmente gostaria muito de estar junto, muito mesmo, porque, além desse momento, desse mais um momento especial nosso, e a gente tem o prazer de receber o nosso colega de Direitos Humanos, o nosso companheiro, o nosso camarada, Biel Rocha, que, independente de sua passagem pelo poder público, tem uma história de militância fabulosa. Eu venho conhecê-lo há pouco mais de dois anos e é cada vez que nós vamos convivendo e venho conhecendo mais da sua história e venho acompanhando o seu trabalho hoje na Secretaria de Direitos Humanos à Presidência da República. A admiração por essa figura, por essa figura humana, por esse militante, por essa figura pública, aumenta a cada dia, do seu jeito simplório, mineiro até a raiz. Criou uma grande patinha entre a gente e tem sido um grande companheiro. E o Biel, junto com outros colegas lá do Ministério, o Fábio, o João, o Tiago, a Taualpa, entre tantos outros, a própria ministra Maria do Rosário, eles renovam a nossa esperança na coisa pública. A Comcausa está aí, sim, para contribuir, mas o movimento social não deve tomar o lugar do poder público. A gente está aqui para contribuir que as políticas que acreditamos, que são tão caras, cheguem a quem, de fato, precisa, lá na ponta, lá nas comunidades. Então, o nosso papel hoje é trazer essa política que está sendo pensada a nível nacional de promoção e garantia dos direitos humanos lá para as comunidades mais distantes, para aqueles que têm os seus direitos violados no dia a dia. E quando eu vim conhecer o Biel, lá em Brasília, e a gente foi trocando informações, eu pude ver o brilho dos olhos, do entusiasmo que tem ali no equipamento público a esperança de promover a mudança na sociedade. Então, assim, eu agradeço muito, Biel, a sua parceria, a sua amizade, a todos os outros colegas da SDH, que, para além da nossa relação institucional, viraram amigos. E esperamos que essa relação, para além dos poderes, para além dos mandatos, para além de qualquer outra relação, perdure por um bom tempo. Acho que a gente tem uma história ainda muito longa de Brasil para construir. Então, eu agradeço muito ao Biel, agradeço a todas as autoridades, todas as ideias comunitárias, todo o pessoal de cultura, todos os parceiros, amigos, que, sem essas pessoas, a gente não conseguiria estar nesse caminho. E queria fazer um agradecimento especial à Luciene Silva, como representante de todos os familiares vítimas de violência, que eu acho a parte mais dura do trabalho da por causa. A nossa relação com a Luciene começou lá em 2005, no episódio da Chacinha da Baixada, onde ela perdeu o seu filho, Rafael Silva, que dá um nome a esse espaço. Isso foi isso consideravelmente para nós pensarmos a por causa hoje. E, no decorrer dessa história, fomos conhecendo outros, a Marisete, a Bete, e tantas outras mães, pais, irmãos, amigos, amigas, parentes. E que nós consigamos, no nosso trabalho do dia a dia, construir uma outra cultura. E é isso. Eu queria realmente reforçar as minhas desculpas pela ausência e abraçar virtualmente o que é a todos. Eu devo estar chegando ali daqui a pouquinho, se for mais ou menos o horário que nós pensamos. e amanhã tem outro dia importante. Nós vamos lançar um comitê da Memória e Verdade aqui no Rio, aqui na Baixada Fluminense, com o Jô De Viana, outro grande companheiro que a gente teve o prazer de conhecer lá na SDH. Então, é isso. Eu queria que a Jaqueline aí conduzisse aí nossas boas-vindas e que possamos trocar muitas experiências e construir, realmente, uma cultura de direitos humanos para o nosso Brasil. Obrigado, gente. Boa noite. 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 Obrigado.